E aqui na Plenitude ainda dá tempo de você deixar sua casa mais bonita até o final do ano. São seis endereços e a entrega é super rápida. Esse conjunto de três, dois lugares em couro? Couro legítimo, três, dois lugares por 1.880 em três vezes sem juros. Plenitude, eu vou te mostrar mais já já. Fica aí.